Agora vamos para o Sertão do Araripe, lá em Bodocó. Depois que começaram a exercitar a mente com um cubo mágico, os estudantes, esse cubo mágico aqui, todo colorido, esse tipo de quebra-cabeça aí, os alunos de uma escola rural da do município tiveram melhora nos estudos. Os repórteres Ivo Ferraz e Eric Nabô foram conhecer esse projeto bem legal, que não dá só bons resultados dentro da sala de aula. Acompanhe a reportagem. Uma aula diferente, os alunos estão concentrados numa tarefa nada fácil, mas que eles já se acostumaram a resolver, seja com uma mão, com as duas ou até mesmo com os pés. Toda a atenção é para o cubo mágico, um quebra-cabeça de vários tamanhos, formatos e cores. O objetivo é mover as peças até que cada lado fique de uma única cor. E esse desafio vem fazendo a diferença no aprendizado de alunos da escola Antônio Custódio, zona rural de Bodocó. O cubo mágico foi traduzido nas aulas de matemática e geometria, e passou a ser um grande aliado para quem tinha dificuldades em aprender. Desenvolvi matemática, minhas notas aumentaram, fui tirando 100, 90, 80, por aí. Fui começando a aprender mais sobre arestas, vértices. Olhando assim até parece fácil, mas não é não. É preciso muita concentração, raciocínio lógico e agilidade. Raíssa Mendes tem 12 anos e é fera nesse assunto. Ela diz que depois que começou a praticar o cubo mágico, muita coisa mudou nos estudos. Eu era devagar, assim, em questão de resolver as provas. E depois que eu aprendi a resolver o cubo mágico, já fui melhorando. Sabrina, de 14 anos, diz que o quebra-cabeça ajudou nos estudos e até na vida pessoal. Melhora muito a paciência, raciocínio rápido, raciocínio lógico também. Porque quando você está resolvendo, você vai fazer um algoritmo, aí você quer fazer rápido. Você não pode pensar muito. Quem trouxe o cubo mágico para a sala de aula foi o professor Ricardo Mendes. A mesma dedicação que eles têm no cubo mágico, eles levam também para a sala de aula. Porque um anda ao lado do outro. Então, se eles são bons no cubo mágico, se tem aquela insistência, persistência para aprender, então eles levam isso para os conteúdos em sala de aula também. E nós já estamos vendo esses resultados. Pedimos a opinião de um neurologista sobre a prática do cubo mágico. O doutor Isaac Tavares disse que esse objeto tão simples pode ajudar no desempenho dos estudantes, sim. Já que com isso, o cérebro é bem estimulado. De várias formas o cubo mágico estimula. Através do tato, através do raciocínio lógico, através da coordenação motora da criança, da agilidade. E através da memória. Então, quando você usa o cubo mágico, você está estimulando todas essas áreas. Por esses motivos, a Secretaria de Educação de Bodocó já planeja incluir o cubo mágico em todas as escolas do município. A Secretaria de Educação de Bodocó tem a pretensão de estender a todas as escolas da rede, para que todas as crianças do município melhorem o desempenho escolar. O projeto vem dando tão certo que os alunos se preparam agora para disputar o campeonato internacional de cubo mágico, que será realizado no Ceará, nos dias 18 e 19 de novembro. Será o primeiro teste para eles colocarem em prática tudo aquilo que já aprenderam na sala de aula, diante de cubistas de várias partes do Brasil. A expectativa é de fazer o melhor possível e mostrar tudo o que aprendemos aqui e mostrar que nós somos capazes de vencer qualquer obstáculo através do cubo. É muito esperado, porque esse campeonato, até agora nós só participamos de campeonatos assim na escola. E esse é nacionalmente falado, né? Por aqui, o dia a dia na sala de aula desses alunos ficou mais participativo e com grandes resultados. Eu quero aprender, eu quero aprender muito mais o cubo mágico e não para mais. O cubo mágico!